Toma sua vez, se compliquei sua vida Não tem culpa se você sorriu, se não deu certo E aí? Jói todo com valor Quero ouvir vocês, vai! Mais uma vez, se compliquei sua vida Não tem culpa se você sorriu, se não deu certo Foi culpa, foi culpa no amor E agora não vai Não sei porquê Esse amor, esse sim entre nós Agora só é se esquecer O tempo é que me faz dizer A verdade não é meu Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só é se esquecer O tempo é que vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Tá acabado ou não dá, gente? Opa, essa porra, rapaz Já vem com a paraíba Vem cá, galera, uma rápida Saxocado